A nova ciclovia da GO-020 entre a BR-153 e o Autódromo de Goiânia agradou quem prefere a bike para transitar e também aqueles que levam o ciclismo a sério. Iluminada e mais segura, William e Houston, que já conheciam o trajeto, aprovaram a reforma. Isso é um incentivo muito bom que estamos tendo aqui devido a esse meio de transporte ser econômico e isso é um benefício da nossa saúde, então ele é bastante útil a gente ter um espaço para praticar esse tipo de atividade física. Tem mais de seis meses que eu estou praticando já o esporte de bike e sempre andava pela rodovia aqui, mas como não tinha essa ciclovia específica então a gente às vezes tinha que caminhar no meio da rua. Então foi muito bom mesmo eles terem reformado, ficou outro nível de rodovia onde nós podemos praticar o nosso esporte com mais prazer e mais alegria com nossos amigos. Na presença do governador Marconi Perillo e do presidente da AGETOP, Jaime Rincon, o trecho foi reinaugurado. Novas reformas estão previstas no calendário. Uma delas será no estádio Serra Dourada. Segundo Jaime Rincon, a reforma não irá afetar os campeonatos. No caso do Serra Dourada, nós ainda temos a flexibilidade de fazer as intervenções mais profundas durante o período de férias dos jogadores e depois nós vamos fazendo as outras adequações isolando partes do estádio, você faz a reforma naquele determinado setor e passa para outro. Então eu não vejo dificuldade inclusive fazer, executar essa reforma durante o período de algum torneio que seja disputado aqui em Goiânia. Amistosos de preparação para a Copa do Mundo também estão garantidos. Nós fomos procurados essa semana por um empresário que cuida dos interesses de seleções que vão disputar a Copa do Mundo e as conversas já foram iniciadas. Com absoluta certeza nós teremos jogos de preparação das equipes que vierem disputar a Copa do Mundo no Brasil. Nós teremos jogos de preparação dessas equipes aqui em Goiânia. Não se surpreenda se nós tivermos aqui um Itália e Uruguai. Equipes que não estiverem no mesmo grupo, com certeza vão estar disputando jogos amistosos aqui em Goiânia nessa fase de preparação.